Gente, pelo amor de Deus, alguém dá um time para o homem, dá um time para esse cara, pelo amor de Deus. Galera, terminou agora há pouco o Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets e o Lakers conseguiu vencer novamente por conta de LeBron James em mais uma noite, onde o LeBron vai dormir com dor nas costas porque carregou sozinho o Lakers, a franquia de Los Angeles conseguiu vencer por 121 a 115 o Charlotte Hornets, mas vou te falar, se esforçou para perder, se esforçou para perder. Vamos falar desse jogo, mas antes deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, galera. Primeiro período começou com as duas equipes bem mal no ataque, tá? As duas equipes muito mal, chutando muito mal, só que mesmo horrível no perímetro, o Lakers chutou 2 de 8 para 3 pontos, o Lakers ainda conseguiu ser melhor. Nos três minutos finais do primeiro período, o Lakers parou de pontuar, o Charlotte por incompetência não conseguiu virar e o Lakers conseguiu ali ficar com um pontinho de vantagem, mas assim, os dois times muito mal. No segundo período, aí as coisas deram a mudar. O Charlotte continuou bem mal no ataque, muito ineficiente, cometendo muito turnover, errando muito arremesso, só que o Lakers teve, primeiro, um LeBron James simplesmente absurdo, no LeBron teve muito volume de jogo, foram 15 pontos e o LeBron teve ajuda. O único momento do jogo em que o LeBron teve ajuda foi no segundo período e foi a ajuda do Austin Reeves, né, cara? O Austin Reeves veio muito bem do banco, meteu 13 pontos, duas bolas de três e o Lakers conseguiu ir para o intervalo vencendo por 15 pontos, por conta do LeBron e por conta da ajuda que o Austin Reeves deu. Na volta do intervalo, apesar de ter tomado uma pressão, ter tomado um calor do Charlotte, que voltou bem melhor para o segundo tempo, o Lakers conseguiu aumentar a sua vantagem para 18 pontos, porque o LeBron deu o show dele, né? O LeBron foi o famoso bully ball do LeBron, né, cara? O que ele fez com a defesa do Charlotte foi brincadeira. Não teve um cidadão do Charlotte que conseguiu parar as infiltrações do LeBron. Foi coisa de maluco e o Lakers foi para o quarto período com uma vantagem muito tranquila. Não dá para fazer cagada, né? Bom, se dependesse só do LeBron, não dava. Mas como tem outros quatro caras ao redor dele que não estão ajudando tanto, o Lakers conseguiu fazer cagada. O Lakers tomou uma pressão absurda do Charlotte. O Lamelo e o Rozier fizeram o que quiseram com a defesa do Lakers e o Charlotte, cara, ameaçou seriamente empatar o jogo. Se não é o LeBron para matar algumas bolas decisivas no quarto período, o Lakers tinha tomado o empate por incompetência. Porque o LeBron, assim, deu a vitória. Falou, gente, só controla esse joguinho para mim. Só controla para mim. E os caras do Lakers falaram, ah não, LeBron, vamos dar uma emoção, né? Vamos dar uma emoção. Dá para você fazer mais pontos aqui para nós? Dá essa moral, LeBron? Pontua mais aí para a gente? Foi brincadeira, cara. Foi brincadeira. O Charlotte, assim, teve chances reais de empatar o jogo. Não conseguiu, né? Apesar de ter tentado muito perder, o Lakers conseguiu vencer 121 a 115, décima sexta vitória do Lakers. E segundo o jogo seguido do LeBron com mais de 40 pontos, né, cara? O LeBron encerrou o jogo de hoje com 43 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. E, novamente, o LeBron termina uma partida implorando por reforços, implorando por um time. Me dê um time! É o que o LeBron deve ter pensado no final do jogo. Me dê um time que eu consigo conquistar alguma coisinha. Brincadeira, cara. Charlotte teve sua 28ª derrota, né, cara? A maior derrota esperada do Charlotte, né? O time realmente é bem ruim. Esse time do Hornets, ó, esse time do Hornets é um time bem, bem frágil, né, cara? Só para vocês terem noção de como o LeBron teve que carregar esse time do Lakers, Nenhum jogador do Lakers, tirando o LeBron, teve pelo menos 10 pontos no segundo tempo. Nenhum. Nenhum. Cara, isso é bizarro, cara. É assustador como o LeBron está tendo que carregar esse time. E lembrando, estamos falando de um homem de 38 anos, né? Só para deixar isso muito bem claro. Mas, bom, LeBron carregou, Lakers venceu. O que você achou do jogo? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e dar uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos para testar o NB League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Então, aproveita essa oportunidade e não perca nenhum jogo dessa temporada, tá bom? Galera, madrugada está só começando. Tem muita coisa para a gente falar nessa madrugada. Tem análise do Brooklyn para sair. E tem análise do jogo fantástico do Donovan Mitchell de 71 pontos, cara. Coisa de maluco. Então, tem ainda jogo do Warriors. Cara, tem muita coisa para a gente falar. Então, ativa as notificações para não perder nada. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.